Hi, comad! Como vocês estão? Gente, adivinha quem viu o meu vlog falando que eu comprei roupa da Shein como um presente de aniversário do marido? Sabe o que eu tô falando? A primeira parte do que eu escolhi de presente, né, que o marido me deu, da Shein chegou e tá aqui nesta sacola. E, obviamente, eu estou aqui pra mostrar pra vocês, fazer o unboxing, falar os preços, porque como foi eu que escolhi, eu sei quanto foi. E eu sei que vocês ficam loucas pra saber, né, os detalhes, que vocês amam a Shein. Tipo assim, enchem meus vídeos da Shein falando que querem ver mais coisa, então tá aqui. O presente marido arrasou. Gente, eu tô muito na vibe da Shein, então eu escolhi o presente de lá. E vou provar pra mostrar pra vocês no corpo. Então fica por aí até o final, que eu vou mostrar todos os detalhes na modelo, em mim, os tamanhos que eu comprei. E todos os outros detalhes que vocês já sabem que eu vou compartilhar. E alguma dúvida, já sabe. É só comentar. Então, chega de enrolação. Já clica em gostei, se inscreve no canal se eu for nova. E vamos fazer o unboxing. Barra, hashtag, A-R-S-M... Não, pera. A-R... A-S-R-M... Não. Hein, G? A-S-M-R? Sei não. Vamos abrir, porque é daqui que eu lembro a sigla. Já vai ter passado 10 horas. Já vai ter passado 10 horas. Então vamos iniciar o ASMR. O ASMR foi finalizado com sucesso e chegou a três pacotinhos, como vocês puderam ver. E cá estão eles. Esse aqui é um pouco menor e esses dois aqui são um pouco maiores e eles também são mais pesadinhos. Eu acredito que eu sei o que tem aqui dentro. Então, hoje eu vou abrir minhas comprinhas pra falar pra vocês os detalhes de maneira geral, preços e etc. Esse pacote todo, ele deu 293 reais e 12 centavos. Lembrando que sempre, sempre, sempre eu tento usar tudo o desconto que eu encontrar pela frente. E não é diferente nesse caso. Esse valor daria bem mais. Mas daí eu tive um desconto e ficou esse valor, né? Esses três pacotinhos e eu comprei dia 19 de fevereiro e chegou hoje. Hoje é dia 6 de março. Nem fiz as contas. Façam as contas aí pra saber quantos dias deram. E não fui taxada. E tudo que eu comprei foi tamanho M. Eu tô falando isso porque vocês sempre ficam curiosas. Já vou aproveitar e vou responder pra vocês minhas medidas. Eu não sei a numeração de cada parte do meu corpo. Mas, de modo geral, eu uso M ou 40 no Brasil. Tem algumas coisas que é 38. Mas, pra eu não arriscar, eu sempre falo que é 40. Porque é melhor você apertar do que ficar, né? É melhor ficar folgado e você apertar do que ficar apertado e você não conseguir usar. Então, é isso. Eu acho que meu busto é 42. Parece que não é. Mas, é mais ou menos isso. Pra ficar confortável. Eu tenho 1,65 de altura. E eu acho que eu ainda tô pesando 65 quilos. Porque depois desse tanto de festa, de bolo, de salgado, de docinho. Eu não tenho mais certeza. E eu não quis me pesar mais. Eu até me pesei. Mas, eu fiquei assim, meio em dúvida se realmente era aquilo. Mas, vamos considerar que é essa média, né? Então, vamos começar com o primeiro pacotinho. Que é este daqui. Vou até mais pra trás. Pra ficar mais fácil pra vocês. Aqui é um conjunto, pelo que eu tô vendo. Ó. Vou deixar, né? A fotinha aí na modelo e tal. E como eu falei pra vocês, eu também vou mostrar no corpo. Então, fiquem por aí. Primeiro conjuntinho é esse aqui. Com o coletinho. Ele é forrado. E não veio com o botão... Ah, veio. Veio com o botãozinho extra, ó. Caso caia algum. Né? Utilizar. Não sei que tecido é esse. Mas é um tecido muito gostoso. E ele é muito bem feito. Gente, sério. Fico impressionada com a qualidade das peças da Shein. Não importa quantas vezes eu compre. Mas eu não sei se é porque eu tô sendo assertiva nas compras. Mas até agora a qualidade não tem deixado a desejar em nada. Então, coletinho. Vou mostrar no corpo já, já. E a calça tá aqui. Me falaram da última vez que essa calça, nesse estilo assim, se chama slouch. Acho que fala assim. Ela é normal aqui na frente. Tem um zíper escondido aqui do lado com o colete. Tem elástico aqui. E tem bolsos feitos no bumbum. Eu adorei. Ela parece muito confortável. E também tão linda quanto... É, o colete. Questão do acabamento. Parece que tá ok também. Talvez a costura aqui não tenha ficado tão invisível quanto deveria. Mas não é um problema. Tá? Então, de modo geral, ok. Agora vamos pro segundo pacotinho. Que também é um conjunto. Com mais um coletinho. Lembra muito o tecido do look anterior. Deixa eu ver se veio com um botão. Também veio com um botãozinho. E eu achei ele muito bonitinho. Ele parece ter um tecido mais molinho que o outro. Mas eles lembram muito, sabe? O tecido desse pro anterior. O botãozinho também super bonitinho. Eu tenho que ter até uma anestesia pra colocar só os botões. E a calça tá aqui. Ela é diferente da outra, né? Ela já tem zíper, botão na frente. Talvez o botão seja pra calça. E ela é bem wide leg. Bem pantalona, sabe? Bem aberta. E eu pensei que ela seria um... Mais um branco. Mas ela tá mais pra um off-white. Só que um pouco mais amarelado. Mas é linda. E eu não tinha nenhum look nesse estilo. Então eu amei. Gostei também da qualidade. A calça é mais pesadinha. E o último pacotinho. Que também é um conjunto. Não achei botão. Acho que não tem. A blusinha é assim. Parece um linho. Ela tem um decote mais quadrado. E ela atrás é assim, soltinha. Com um botão de enfeite. É num... Não sei. Parece um marfim à cor. Muito linda também. Só que ela é mais simplesinha. E ela não é forrada, sabe? Então eu acho que tem que usar aquele sutiã de colar na frente. Pra não achar os peitinhos. E o shortinho. Ele também é simplesinho. Mas é tão bonitinho quanto. Eu acho que o resultado do look vai ficar muito legal, sabe? Ele é basiquinho. Não tem bolso. Não tem nada. Mas ele é interessante. Eu gostei. Vamos ver se fica tão legal no corpo. Como os... Das compras anteriores ficaram. E já comentem aí se vocês acharam. Que o valor que eu paguei. Já com os descontos. Ou até sem o desconto. Valem as peças que eu escolhi. Dos três conjuntos. O mais simplesinho. Por conta de não ter fogo. É o último look com o shortinho. Mas que eu tava precisando. Que eu não posso sair o tempo todo só de calça. Então eu tava muito, né? Querendo comprar shortinhos. Quero comprar também umas saias. Nesse estilo mais arrumadinho. Sofisticado. Que apesar de ser uma produção, né? Um look. Um conjunto casual. É bem no estilo que eu tô querendo usar. Mais atualmente. Sabe? Então eu amei tudo. E agora vamos ver como isso tudo fica no meu corpinho. Lembrando que maiores dúvidas. Vocês podem comentar aqui embaixo. Que eu vou responder vocês. Tirando as maiores dúvidas. E eu vou tentar sim. Fazer as minhas medidas. Pra deixar tudo certinho na descrição. Pra vocês terem uma ideia melhor, né? De como vai ficar no corpo de vocês. A partir do meu como exemplo. Então vamos agora provar todas as peças. Desculpem porque vai ser amassado, né? Mas... É a vida. Coletinho. Super bonitinho. Eu achei que esse daqui ficou um pouco mais justo na parte dos seios. Mas eu não poderia nem comprar um G. Porque como a calça ficou muito boa. Eu acredito que, caso contrário, né? O colete teria ficado um pouco mais folgado. Mas a calça teria ficado um balão. Então eu acho que o M é o ideal mesmo, sabe? Eu acredito que dá pra usar sem sutiã. Como eu acho que o meu sutiã tem um pouco de enchimento. Meio que ele dá um pouco mais de volume. Mas seria uma opção usar, né? Com sutiã. Só colando. Mas ele ficou perfeito. Ele ficou assim atrás, ó. Muito bonitinho. E na frente, apesar dele ter ficado um pouco mais justinho, não é nada desconfortável, sabe? Eu acho que o tamanho dele ficou bom o suficiente. Então, aprovado demais. O que é que vocês acham? Agora vamos para a calça. A calça, ela ficou da forma certa, né? Aqui na cintura. O comprimento dela também ficou bom. Não ficou apertada demais. Nem folgada. Eu achei que ela ficou na medida certa. Eu só senti um pouquinho de tecido. Tipo assim, um pouco extra. Mas pouca coisa. Nessa parte do quadril. Mas, de modo geral, eu achei que ela vestiu super bem. E eu achei bonitinha, lindinha. Então, tipo assim, besteira, sabe? Esses meros detalhes. De modo geral, muito lindo o look. Perfeitinho. E tô apaixonada. O que é que vocês acharam? Comentem dando notas, que eu quero saber. Segundo lookinho. Eu coloquei esse aqui. Que é o shortinho com a blusinha. Gente, eu amei. Ficou perfeitinho no corpo. Olha só. Tô com o sutiã que cola, que eu falei pra vocês. Não dá pra ver nada. E fica super bonito nas costas, né? Porque aí, ó. Parece que eu tô sem realmente sutiã. Então, ficou muito bonitinho. O tamanho ficou perfeito. Eu achei que a blusinha ia ficar grande. Mas eu confesso que eu fiquei, tipo assim, impressionada. Porque ficou certinho. A gente sabe. Por essa parte aqui do braço, sabe? Então, ela ficou muito bonitinha. Confortável. Linda. Então, super aprovada. E não, tipo assim, ficou transparente aqui em cima. E, inclusive, eu usei até... Eu tô com uma calcinha preta. E eu disse, não. Não vou mudar. Pra gente avaliar realmente se o tecido é tão transparente. Porque como eu falei pra vocês, não tem forro. Então, eu achei que, de modo geral, muito bom. Porque, apesar de eu estar com a calcinha preta, não ficou... Tipo assim, é tão evidenciado. Dá pra ver que eu tô com a calcinha um pouco mais escura. Mas, tipo assim, coisa pouca. Vou mostrar pra vocês em mais detalhes. Olha só isso, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Essa é a cor da minha cabeça. Vocês estão conseguindo ver muita calcinha preta? Ó. Tá vendo? De modo geral, muito bonitinho. Shortinho. Ele tem um elástico bem firme. E ele ficou no tamanho certo. Não ficou folgado. E nem ficou apertado. Ficou, tipo, na medida certa. O comprimento dele também. Nem é curto demais. Nem é comprido demais. Eu gosto muito nesse estilo de short. E eu simplesmente tô apaixonada. Né? Eu ainda fiquei meio assim com esse look. Por ele não ter foco. Mas isso não interferiu em nada. E, de modo geral, um look levinho. Confortável. E super arrumadinho, né? Pra você, sei lá, ir pro cinema. Ou ir pro shopping passear. Ou até sair à noite. Colocando um salto. Ou um escarpão com a bolsa. Enfim. Dá pra fazer produções tanto mais simples. Quanto mais sofisticadas. Apaixonadíssima. Muito surpreendida com tudo. Mas, na verdade, é de se esperar, né? Com as coisas da Shein. Então, mega feliz. Agora vamos para o último lookinho. Que, no caso, é um conjunto. E, último lookinho. Esse coletinho, ele fica um pouco mais curto. Como se fosse um colete cropped mesmo. Ele, assim como o primeiro que eu vesti. Ele fica mais justinho nessa parte dos seios. Como eu tô com um sutiã diferente. Esse aqui eu tô com um sutiã de colar. Eu acredito que não vai interferir tanto mesmo, né? Se eu tô com esse ou com outro sutiã. Porque ambos ficou mais justinho. Mais nada que, tipo assim, não dê pra usar. Só ficou mais, tipo assim, no canto mesmo. Sem sobrar tecido. Ficou, tipo, na medida certa. Eu não considero isso apertado. Porque não tá me incomodando. Então, vestiu super bem. E a calça, ela ficou linda. Uma coisa que eu prestei atenção nas peças da Shein. É que a maioria das calças, independente de qual calça você compra. Porque, pelo menos, é minha experiência até agora. Todas elas são na medida assim. De você usar com salto baixo, tipo tênis. Só que quando você compra suas roupas em lojas tradicionais. Como Zara, Ceia, Rene, Riachuelo. Que você sempre tem que fazer a barra pra você usar com tênis ou com rasteira, por exemplo. Esse caso da Shein, elas ficam ótimas com esse tipo de calçado, né? Com esse tipo de calçado, tênis, etc. Mas, com salto, eu acredito que não vai ficar com tamanho legal. Não vai ficar com tamanho adequado. Meio que você vai ficar com a sandália toda de fora. Não sei se isso é um problema. Porque eu ainda não tentei montar look com saltos, né? Com esses looks da Shein. Mas, no dia a dia, eu confesso que eu não uso muito salto alto. Mas, sandália baixa, papete e tênis. Então, acho que deu na medida. Vou mostrar pra vocês mais detalhes aqui nas costas, ó. Tudo bonitinho. Aqui também ficou certinho, né? Nessa parte de onde encaixa o braço. Enfim. Amei. E ela fica com esse pouco de pele aparecendo. Agora, vamos para cá. Eu não posso engordar 10 centavos. Porque eu tenho certeza que a calça não vai fechar. Ela ficou aqui no tamanho certo. Tipo assim, se eu engordar um pouquinho, ela não vai fechar mais. Mas, o jeito que eu estou hoje fechou. Ficou nos tamanhos certos, proporções ok. Apesar dela também não ter fogo. Ela não é tão transparente, ó. A gente não consegue ver muito a minha calcinha preta. Então, uma calcinha beige aqui vai ficar ótimo. Eu sempre gosto de usar calcinha beige nesse tipo de peça. Dá para ver que está com calcinha de cor diferente. Mas, não é transparente ao ponto de ver totalmente a cor da calcinha. Ela ficou no comprimento ok, que eu falei para vocês. Da perna. Tem esse espliçadinho. Não tem bolso de nada. E tem um coizinho para colocar cinto, se quiser. E eu fiquei apaixonada pela calça. Muito bonitinha também. Ela é folgadinha a medida certa. E vestiu bem. Tá? Então, muito aprovado. Vocês gostaram? E um fato interessante é que quando eu vou usar esse tipo de calça, né. Que ela é um pouco assim mais maleável de tecidos e etc. Eu gosto muito de usar aquelas calcinhas. Que ela tem aquele coiz bem alto, assim. Que ela comprime um pouquinho e deixa a barriga mais estruturada. Então, provavelmente eu vou usar uma calcinha daquelas. Beige, quando eu estiver usando essa calça aqui. Esse look. E é uma dica para vocês. Mas é isso, gente. Vocês gostaram das minhas compras? Dos meus presentes? Que meu marido pagou. Eu escolhi, ele pagou. De aniversário. Assim que chegar o próximo pacotinho. Eu venho e faço unboxing. Tudo bonitinho para vocês novamente. Eu também estou super curiosa. Gente, sério. Eu não tinha preferência para qual dos dois chegar primeiro, sabe. Mas o próximo pacote tem um conjunto com blazer. Tem blazer. Ou blazer, sim. Só o blazer. Gente, sério. O outro pacote também está, ó. Daqui. Então é isso, meus amores. Comenta aí qual foi o seu look favorito. Me conta se você está gostando de verdade desses looks. E se você acha, né. Que eu estou explicando tudo bonitinho. Mostrando os detalhes. Eu quero muito fazer isso bem feito. Para vocês se inscreverem no canal. Ficarem me acompanhando sempre. Estou me organizando, né. Para fazer as comprinhas do mês. Porque como esses aqui foram presentes do marido. Eu tenho, né. Que organizar a minha mesada do mês. Eu só estou vendo quanto elas vai ser. Porque eu estou comprando tudo à vista. Para não ficar devendo no cartão. Vocês já sabem da minha organização financeira. Que eu comentei antes. Mas é isso, meus amores. Espero no próximo vídeo. E não esqueçam de me acompanhar no Instagram. Porque me ajuda demais. A valorizar o meu trabalho, né. Então é isso, gente. Super beijo. Fim com Deus. Até a próxima. Bye. Fui.